Galera, se você não é inscrito no canal do Passo Verde, se inscreva-se Ativa a notificação para receber todos os vídeos, segunda, terça e quarta, quinta e sexta Às dez da manhã E se você é inscrito, cancela a inscrição Inscreva-se de novo E ativa a notificação de novo Por que cancelar a inscrição? Porque o YouTube tá meio bugado, não tá mandando notificações Pra você receber notificações dos meus vídeos, segunda, terça e quarta e quinta e sexta Faça isso, beleza? E aí galera, beleza? Que fala que você tá começando mais um vídeo no canal Deixa que gostei, se inscreve no canal, então vamos nessa! Começando mais um vídeo no canal do Passo Verde O vídeo de hoje eu vou contar o que aconteceu com o pai e a mãe da filhona Clica no like, porque o like é muito importante Compartilha o vídeo com o amigo e amigo Bora? Então rapaziada No ano de 2017 eu fui desloube Cabei dando o primeiro caso de pílio que estou alinhando Para o tio da minha mãe Felizmente eu pedi para minha mãe perguntar para ele Se ele já estava cuidando dos meus passarinhos ainda Felizmente o pai e a mãe da filhona acabou fugindo Que triste, né? Tomara que eles estejam bem Tomara que uma pessoa acabou pegando para cuidar Tomara que não aconteceu nada de ruim com eles Estou torcendo aqui para eles que estejam bem Se morreu meus sentimentos aí, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês os melhores momentos que eu gravei com eles Tomara que você curte de coração, mano Compartilha o vídeo aí Estou tristão, mano Estou tristão, mano Estou tristão pelo meu primeiro casal ter fugido, cara Não fugiu comigo Fugiu com o tio da minha mãe Meu tio Eu acabei de dar um casal para ele Ele acabou deixando fugir, mano Felizmente, né? Tomara que você gostou do vídeo aí, beleza? Se você gostou do vídeo aí, acompanha o meu mesmo momento aí Fugiu com o tio Se inscreva no canal. 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 E ative a notificação. Para receber. Segunda, terça e quarta e quarta e quinta e sexta. Às dez da manhã. De nove, segunda, terça e quarta e quinta e sexta. Às dez da manhã. Beleza? Se inscreva no canal. Então. Fui! Fui!